Um helicóptero caiu na manhã da terça-feira, 2 de janeiro de 2024, numa fazenda localizada em Santa Luzia, cidade maranhense, distante aproximadamente 295 quilômetros da capital São Luís. As consequências desse acidente, eu conto a você em detalhes a seguir. Logo depois de convidar você para participar do canal Nordeste News, esse você assiste no momento. Só clicar nesse botão de inscrever-se. Tudo muito rápido e sem gastar nada, 0800. Ative também o sininho que fica ao lado, pois assim você receberá as notificações dos vídeos que chegam constantemente por aqui. Dessa maneira você vai ficar por dentro do que acontece em nossa região e em contrapartida estará ajudando o canal a crescer mais um pouco na plataforma. Beleza? Agora depois de abertura, vamos à notícia. Um helicóptero caiu na manhã da terça-feira, 2 de janeiro de 2024, e uma fazenda localizada na região oeste do Maranhão, entre os municípios de Santa Luzia e Burití-Cupu. O piloto da aeronave, identificado como José Rondinelli, da encarnação Rodrigues, de 43 anos, estava sozinho e faleceu durante a queda. Conforme informações policiais, a aeronave apresentou problemas técnicos antes do acidente. Ainda segundo a polícia, o piloto José Rondinelli estava no local do acidente desde o dia 22 de dezembro de 2023. Durante esse período, o helicóptero passou por duas panes, sendo uma por falta de combustível e outra por perda de potência, que foi resolvida pela própria vítima realizando a limpeza do filtro de combustível na aeronave. O helicóptero era um Robson 44, que foi modificado para a realização de pulverização agrícola e estava a serviço da fazenda Agro-Maratá. No momento do acidente, a aeronave estava somente com o piloto a bordo, realizando pulverização de veneno em um matagal dentro da área da própria fazenda. Após a queda, o helicóptero ficou em chamas e o piloto veio a opo carbonizado ainda no local do acidente. De acordo com a polícia militar do Maranhão, a área onde o helicóptero estava sobrevoando era alagada e de difícil comunicação. No momento do acidente, o tempo estava nublado. Ainda conforme a polícia, o corpo de Rondinelli foi encontrado minutos após o acidente pelo seu filho de 18 anos e por funcionários que trabalham na fazenda a uma distância de aproximadamente 3 quilômetros do hangar. O corpo do piloto foi levado para a cidade de Imperatriz, também de Maranhão, a 629 quilômetros de São Luís, para passar por perícia. Ele era natural de Miraguaí, município do estado do Rio Grande do Sul. O helicóptero fabricado no ano de 1998 pertencia a José Rondinelli e está registrado no nome dele. Contudo, estava com a operação negada para táxi aéreo. Além disso, o certificado de aeronavegabilidade também estava suspenso, conforme apontou o boletim da ANAC. Como está caindo helicóptero em nosso país nos últimos dias, né? Dia 31 de dezembro, 1 e 2 de janeiro, 3 helicópteros. Um por dia. Lamentável. Obrigado a você por ter acompanhado o vídeo até o final e até a próxima formação.